Música Verse aí pra fazer a história Tô tudo pronto Greti Fandece teu corpo todo flexi Fandece teu beijo todo quente Dizes, não há ninguém como eu Que o teu coração é meu Eu sei que eles todos querem o teu corpo Mas se eu eu te toco como ninguém Então vá lá, baby Tô a gostar, baby Eu vou seguir a tua wave Tu mereces o melhor, por isso é que tenho A minha rede é seguir o teu crazy Body super heavy Vai devagar, senão eu me ame Não dá espaço, mal não tem noção Deixa-me compor o fim dos teus gemidos E vim dos batimentos desse teu coração És o que sempre pedi na oração Alguém está cuidando meu coração És a minha benção És a minha benção Ninguém vai acreditar que no meio de muitas eu escolhi você Não precisas te preocupar com teu passado Porque eu não quero saber Quando me dás o teu beijo quente A teu olho sente o sabor puro O teu toque é diferente És o suficiente É o que eu procuro Amor, vem cá Me abraça, não precisas ter medo Teu sorriso é o alarme que me acorda Também aceito A poesia só se deve escrever quando o poeta Tá inspirado Hoje eu só tenho que te agradecer Por ter por ter por te ter do lado de ti Eis o que sempre pedi na oração Alguém quer cuidao meu coração És a minha benção És a minha benção És o que eu sempre pedi na oração Alguém quer cuidao meu coração És a minha benção És a minha benção É puro, todo esse nosso amor E eu juro, vou saber-te dar valor E não há força maior Que há de Deus para nos fazer brilhar Quem diria que hoje serias a minha rainha Deus me dizias amor E tu apareces assim de repente É muito amor que o meu coração quer Mãe, tu vês das alturas Minha vida é doar Você me completa Não vou te arcar Amento com o sol e te olha Se chorar, chorar também Amento com o sol e te olha Se quer eles eu vou arrasar Você me completa Não vou te arcar Eu amo que o sol e te olha Se for calcá Engravo é o seu tempo de deslulação E não é o sol e te olha Se quer eles eu vou arrasar E eu amo que o sol e te olha Se for calcá Baby, I'm ending in the way Baby, I'm ending in the way Baby, I'm ending in the way